E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto e cara, trago pra vocês aqui hoje um videozinho, tentar ser rápido né, e cara, é muito ridículo sabe, a cada dia que passa vai surgindo coisas mais ridículas e infantis aí, relacionadas ao mundo dos jogos né, independente se é de empresa grande ou não né, mas eu tava vendo aqui né, na internet né, eu vejo essa notícia aqui ó, reembolsos da Steam levam o estúdio indie a deixar mercado de jogos, essa empresa Emika Games, e sim é uma empresa estrangeira, não é brasileira tá, até então pelo que me parece, pelo que eu achei no site do pessoal aqui, é uma empresa russa né, aqui tá no site em inglês, mas é uma empresa russa, pelo que parece. É, seguindo o Twitter dos caras e tudo tal, aí a notícia fala que assim ó, o responsável pelo estúdio independente Emika Games revelou que vai parar de desenvolver jogos por causa da política de reembolsos da Steam, a decisão foi tomada depois do desenvolvedor enfrentar problemas com seu, acho que é thriller né, psicológico Summer of 19, é, 18, Summer of 18, alguma coisa assim, é, verão de 58. E, ou seja, esse estilo de jogo né, trailer psicológico, é aqueles joguinhos de terrorzinho, que você fica andando numa casa, enfim, algum lugar, enfim, fica só explorando o lugar ali, e, e muito das vezes você tem que explorar pra conseguir sair do lugar, etc e tal, ou seja, é esse estilo de jogo aí bem bosta, tá. Aí, os caras viram e falaram aqui ó, de acordo com o perfil oficial do estúdio no Twitter, o jogo pode ser finalizado em, olha o motivo, né, de acordo com o perfil oficial do estúdio no Twitter, o jogo pode ser finalizado em cerca de 90 minutos, né. É, vale lembrar que a política de devolução da Steam exige que os jogadores tenham jogado menos de 2 horas e comprado o game a menos de 14 dias, ou seja, se o cara ele jogou um jogo por menos de 2 horas e comprou o jogo aí, né, a menos de 14 dias, ou seja, menos de 2 semanas, né, ele pode fazer aí, né, pedir o reembolso, ou seja, o dinheiro de volta do jogo que ele comprou no Steam, caso ele comprou aquele jogo, passou de 2 horas e já era, não tem como você fazer reembolso mais não, entendeu, mesmo durante os 14 dias, né, ou seja, pra conseguir pedir reembolso, você tem que estar jogado menos de 2 horas, comprado o game, ou seja, aí, a menos de 14 dias, ou seja, a menos de 2 semanas, né. Então, o resumo da ópera, dessa ridiculeza toda aqui, é o quê? Os caras desse estúdio dependente MK Games, que é um estúdio, como eu disse, ao que parece ser russo, né, pelo fato aí, é, é, que eu entrei no Twitter, etc e tal, né, o, a empresa, é uma empresa dependente aí, pelo que parece russa, né, Os caras fizeram um jogo, e com menos de, né, ou seja, com 90 minutos aí, com menos de 2 horas, você consegue zerar o jogo, então, o que a galera tava fazendo? Comprava o jogo, jogava, zerava e pediu reembolso na Steam Aí, cara, é, por causa disso, obviamente, né, é, 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 digamos assim, é, enfim, já tô explicando o que tá escrito na terceira parte aqui, né, Com isso, os usuários poderiam completar a história do game, que ainda assim pediu seu dinheiro de volta depois, segundo MK Games, uma grande quantidade de jogadores escolheu dar esse golpe, Mesmo avaliando o título como muito positivo no sistema de análise da plataforma, ou seja, os caras fazem um jogo, né, que, cara, a pessoa jogando ali zero e com menos de 2 horas, ou seja, fizeram um jogo bem curto, né, é, e me desculpe, cara, esse estilo de jogo, sinceramente, eu acho bem bosta, não tô falando que todos os jogos que seguem mais ou menos esse estilo aí, são ruins, Você tem, por exemplo, jogos como o, aquele, é o Ultlast, né, que tem o 1 e o 2, e tem toda uma história em volta do que tá acontecendo, etc, e tal, ou seja, tem todo, até um enredo, negócio que te prende no jogo, e, cara, você passa duas horas ali jogando, você nem percebe, né, o primeiro e o segundo jogo, né, Então, ou seja, existem jogos nesse estilo que são até bons, entendeu, até legais, mas tem muitos jogos também que seguem esse estilo de ficar explorando, né, trailer psicológico, sei lá, de ficar explorando, né, dentro da casinha e coisa e tal, Que, mano, é, 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 é ridículo, é, é, tipo, é ruim, tem muitos jogos assim que é ruim, saca, é aquele, pra, pra falar de, 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 de uma forma, né, é, bem, bem, bem simplista, né, que come, o jogo que, o estilo, né, digamos assim, o jogo, enfim, começou a, 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 tem muita gente produzindo esse tipo de jogo assim, né, que foi o, o, o Slender, né, começou com esse estilo de jogo de ficar explorando dentro de um lugar fechado, E você tem que fugir de algum bicho, enfim, que toda hora você toma um susto ali, cara, não sei o que, aquela coisa toda. E só depois com o sucesso ridículo do Slender, né, aí a empresa do, enfim, o pessoal que fez o Slender, começou a fazer até os jogos do Slender bem mais feitos, bem, com gráfico bem mais bonito e coisa e tal, mas ainda seguindo esse mesmo estilo. Mas teve outras, outras pessoas, outras empresas, que viu esse estilo de jogo, é, né, um estilo de jogo interessante e fizeram aí, digamos aí, um jogo de verdade, ou seja, onde já tem uma história, um enredo, coisa e tal, como é o caso do Outlast 2, como citei de exemplo aqui, né, que é um jogo que você joga e você fica preso nele, ou seja, você quer, enfim, entender a história e zerar o jogo, etc e tal, que não é muito o caso desse aqui. Embora o pessoal falou que, né, deu muito positivo no jogo, né, ou seja, muitas pessoas possivelmente gostou do jogo, é, de fato, é mais aquilo, vocês eram o jogo menos de duas horas, né, e daí muita gente fez esse golpe aqui e esse é o motivo do choro da empresa, né, pelo qual ela quer deixar, né, ela quer deixar o mercado, ou seja, como diz aqui, né, a Emika Games deixar o mercado por tempo indefinido, ou seja, os caras querem deixar de produzir, né, jogos aí, né, enfim, pra PC, né, até então, pelo que me parece, os caras só lançam os jogos deles pela Steam, né, no PC, e daí aquilo, os caras querem deixar de produzir os jogos porque, né, fizeram um jogo onde muitas pessoas, de repente, realmente, de fato, gostou, mas com meio de uma hora, zero jogo, aí a galera vai lá, tipo assim, né, pede dinheiro de volta, enfim, faz esse golpe ridículo aí. Então, cara, assim, sabe, é, é, você fazer um choro desse, por causa da política de reembolso da Steam, né, aí, claro, o pessoal aqui do site da, 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 o pessoal da Voxel aqui, né, essa notícia que eu vi pelo, pelo pessoal da Voxel, o pessoal da Voxel aqui, eles meio que, né, é, tentaram, né, enfim, passar uma visão, e, pra mim, isso aqui é, também é meio ridículo, tá, tá ligado? Porque você fala assim, ah, a política de reembolso da Steam, como eles escreveram aqui, né, foi desenvolvida com jogos AA em mente, né, que ultrapassa facilmente as duas horas de duração. Mas aí que tá, meu, meu, é, galera, a Steam não tem só jogos, é, AAA, né, AAA na plataforma, eles também possuem muitos jogos indie, ou seja, independentes aí, de empresa independente, que, ou seja, que são jogos indies bons, ou seja, que a pessoa começa a jogar e que passa duas horas jogando ali e nem percebe. Por quê? Porque ela ficou presa no jogo, ou seja, o jogo prendeu ela, ou seja, então, ou seja, a produtora do jogo, né, independente aí, os caras fizeram, enfim, os caras ou a pessoa, né, que tem, né, produtores independentes aí, que é literalmente uma pessoa só, né, ou seja, a pessoa planejou muito bem o jogo dela ao ponto de conseguir prender aquela pessoa de sempre ela tá ali jogando, pensando, enfim, fazer os objetivos do jogo, etc e tal, né, se for o caso de um jogo de história que possui enredo, etc e tal, e jogando ali até zero toda a história do jogo, pra pessoa poder entender a história do jogo completamente, etc. Então, é aquela velha história de mercado, né, existe produto bom e produto ruim, tá? Você querer falar que, ai, a Steam não pensa nos produtores indies, eu falei, uai, então, pera lá, e os jogos indies da Steam, né, e tem muito jogo na Steam que vende pra caramba que é indie de empresa independente, né, e que, digamos, não sofreu esse golpe de reembolso, né, porque o jogo você zera com menos de duas horas, ou seja, os caras fizeram os jogos, mesmo sendo indie, mas fizeram ali os seus jogos, seus games de forma muito bem pensada, muito bem produzida, ou seja, muito bem trabalhada, né, vamos assim dizer. E me desculpe, mas não é necessariamente muito o caso desse jogo deles aqui, né, tem o gráfico, né, enfim, um gráfico mediano e tal, um pouquinho trabalhado e coisa e tal, mas assim, fizeram um jogo extremamente curto. E na Steam, infelizmente, desde quando a Steam, ela tirou aquela coisa do Greenlight lá, né, a Steam Greenlight, que antes tinha, né, aquela questão da comunidade voltar nos jogos, né, pra poder entrar na plataforma e coisa e tal, pois é. Desde o momento que a Steam tirou isso daí, né, a Valve, desde o dia que ela tirou isso daí, ela já foi simples e direto, falou, ó, agora a Steam não... se você quiser colocar o seu jogo na Steam, você não vai precisar mais passar pelo Greenlight. Você vai pagar uma taxa tal, né, você vai pagar uma taxa tal lá pra poder colocar o seu jogo na Steam, a Steam vai fazer todo o trâmite lá de seu jogo poder, né, estar disponibilizado na Steam, daí você faz todo o trâmite lá de data de lançamento, né, se caso já for lança direto ou acesso antecipado, né, enfim, todos esses esquemas que todo mundo já viu, já tá careca de saber aí, né. Então, ou seja, antes tinha essa parada do Greenlight, então pra um jogo entrar na Steam, elas demoravam. Agora não tem mais isso, é tipo, é pagou ali, a taxa acabou, já tá na plataforma, saca? Tipo, é um negócio mais direto. E justamente por não ter mais Greenlight, que de uns tempos pra cá, a plataforma da Steam tem um monte de jogo bosta, saca? Tem um monte de jogo ruim mesmo, né, jogo, tipo, muito, muito ruim mesmo. Não só pela questão de ser curto, mas a produção em si do jogo é ruim, né. E, cara, sabe, tipo, tem uma empresa que tá fazendo um chorinho, ainda mais empresa russa, fazendo choro, né, de que, ah, os caras estão fazendo um golpe na gente aqui, sabe, tipo, meu amigo, é aquela história. No mercado prevalece quem tem qualidade, quem faz um trabalho muito bem feito e dedicado. Sempre aquele produto que é muito bem feito, muito bem produzido, etc e tal, é um produto que sempre vai vender muito, que sempre vai prender a pessoa naquele produto, por quê? Porque, pô, realmente o negócio é muito bom. Ou seja, é, que nem é o caso aqui, muita gente falou que deu positivo, que de repente gostou do jogo, mas com meio de duas horas você zera o jogo. Cara, a produtora do jogo, ela deveria estar, sabe, ela, tipo, assim, embora, assim, isso seja bem ridículo, né, pelo amor de Deus, né, fazer esse tipo de coisa aqui, né, na empresa, claro que é ridículo, eu não apoio isso aqui, isso aqui é estúpido, mas você querer, né, fazer um choro de, ah, a Steam tem que pensar nos desenvolvedores índios, né, aí, etc, tipo assim, fica aparecendo aquela coisa, tipo assim, porra, os caras estão querendo que a Steam revisa essa questão do reembolso, e sim, é uma coisa de, né, que sim, pra mim toda plataforma de venda de jogos aí, como a Steam e a PQ Games, dentre outras, tem, na minha opinião, tem que ter a questão do reembolso, se a pessoa não gostou do jogo, né, e devolver e tal, só que, tipo assim, ela quer, sabe, os caras quererem que, tipo, ah, a Steam diminua o tempo, sabe, do tempo que a pessoa pode jogar aí, né, até antes de pedir o reembolso, enfim, todo aquele trâmite que a gente leu aqui anteriormente, ou que simplesmente acabe com a política de reembolso, tipo assim, ah, a pessoa comprou, se ela gostou ou não, foda-se, o problema é dela, então, sabe, é, transparece muito isso, né, esse choro transparece muito isso, tipo assim, ah, Steam, acaba com essa política de reembolso aí, e se meu jogo é bom ou não, então, foda-se, eu coloco o preço que eu quiser aqui, se a pessoa gostou do jogo ou não, foda-se, o que importa é que, né, conseguir vender, enfim, tirar tantos dólares, tantos reais do trouxa que comprou meu jogo achando que meu jogo era bom, quando na verdade era uma bosta, ou seja, né, é aquele típico produtor preguiçoso que não quer fazer algo decente, que quer fazer os trens tudo pelos coxos, né, e, enfim, né, tipo, quer fazer qualquer merda pra ganhar dinheiro, porque a Steam, ela meio que deu essa facilitada de depois que terminou com o Greenlight aí, né, e essa é a real, cara, tá, é, pra mim, esse choro disso aqui transparece muito isso, tá, porque já há anos existe muitas empresas índices na Steam, né, e que não aconteceu de ter esse golpe justamente por quê? Porque o pessoal, a equipe ou a pessoa sozinha, no caso, fez um jogo muito bem trabalhado, muito bem pensado, né, e não um negócio pelos coxos e achando que, ah, vou fazer um joguinho aqui rapidinho, a pessoa zera e, tipo assim, a pessoa vai pagar e não vai pedir reembolso nem nada, ou seja, né, vou conseguir um dinheiro fiz aqui, com a produção michuruca, você tá entendendo? Então, esse choro transparece muito essa ideia, essa visão aí, né, que, sinceramente, é muito ridículo, né, e, cara, como eu falei, produtora russa, tá, um monte de merda que acontece aí no mundo dos jogos online aí, muitas vezes acontece, lugar que quase sempre acontece alguma treta assim, é Rússia, cara, Rússia ou China, sabe, é impressionante, né, então, assim, é isso que eu queria falar com vocês, né, mostrar pra vocês esse choro ridículo aqui, me desculpe, mas é muito ridículo isso aqui, tá, na Steam, a Steam existe empresa, várias empresas indie na Steam há muito tempo na plataforma e, tipo assim, até, bom, pelo menos eu nunca vi anteriormente esse tipo de coisa acontecendo, de uma empresa indie ignorar sobre, né, em relação à política de reembolso da Steam só porque ela fez um jogo onde as pessoas conseguem zerar com menos de duas horas o jogo dela, né, aí vai lá, né, a galerinha, né, e aí zerra ela das ideias, pega o jogo, zera e fala, ah, gostei do jogo e pede reembolso, ou seja, né, fode a empresa do jogo, né, então, ou seja, né, não é a Steam necessariamente que tem que mudar a política de reembolso delas, é, é, sim, me desculpa falar isso aqui, mas sim, são as empresas seja ela, seja ela, é uma empresa indie, uma empresa de médio porte ou grande porte, e sim, tem que fazer um produto decente, sim, porque sim, na Steam, desde o dia quando ela tirou essa parada do Greenlight, deixou pra qualquer um publicar o jogo ali, cara, o que tem de jogo bosta na Steam, assim, tem um monte, né, que não tá no gibi mas é isso aí, galera, que eu queria mostrar pra vocês, o link dessa notícia eu vou deixar na descrição do vídeo aí, né, enfim, espero que vocês tenham entendido a minha visão, a minha opinião sobre essa coisa ridícula aqui, comenta aí o que vocês acham em relação a isso aí, né, e é isso aí, galera, né, obrigado pra quem assistiu até o final aí, nessa coisa ridícula toda aí, e valeu, é luz, e até mais.